Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar de um ritmo musical que é a cara do Brasil, o samba e de uma das personagens que foram fundamentais para sua criação e dominação no cenário brasileiro a Tia Ciata mas antes disso, se você ainda não for inscrito no canal se inscreva se esse vídeo de alguma forma te agregar, trouxer pra você alguma informação importante deixe também o seu like isso é muito importante para o canal a história de Tia Ciata, a dona do domicílio onde o samba começou sabe aquele sambão do fundo do baú? ou aquele pagode dos anos 90 que você acaba de colocar no seu Spotify? pois é, a gravação deles só foi possível graças à existência de grandes personagens da nossa história e um deles é a nossa querida Tia Ciata uma mulher importantíssima que contribuiu decisivamente para o desenvolvimento do gênero musical samba que é a cara do Brasil Hilaria Batista de Almeida, conhecida como Tia Ciata, nasceu em Santo Amaro da Purificação, Bahia, em 1854 como escrava, acompanhava sua mãe na cozinha da casa grande, onde desenvolveu dotes culinários após a aprovação da lei Áurea, muitos negros baianos, ex-escravos agora, migraram para a região sudeste, sobretudo para o Rio de Janeiro e para São Paulo Hilaria mudou-se para território carioca e passou a vender quitutes próximo da Praça 11 local conhecido como Pequena África, por abrigar quantidade significativa de negros sempre paramentada com suas vestes de baiana, era na comida que ela expressava suas convicções religiosas ou seja, a fé no candomblé, religião proibida naquele momento e perseguida nos tempos pós-abolição aqui no Brasil ia para o ponto de venda com sua roupa de baiana, uma saia rodada e bem engomada, turbante, diversos colares e pulseiras sempre na cor do orixá que iria homenagear no local de trabalho passou a organizar sambas de roda, tradição baiana e virou a mais famosa das tias baianas no centro do Rio de Janeiro partideira reconhecida, cantava com autoridade respondendo aos refrões das festas da Praça 11 que arrastavam-se por dias, Tia Ciata cuidava para que a comida estivesse sempre quente e saborosa e o samba nunca parasse fornecendo água e a famosa pinga aos sambistas de roda e a outras tias baianas também quando a polícia passou a reprimir os sambas de rua, sobre a acusação de vadiagem tia Ciata portas do seu barraco para os mais diversos músicos, malandros e população em geral segundo João da Baiana, na mesma casa chegaram a ter três ambientes diferentes tocando samba os velhos ficavam na sala da frente cantando partido alto os jovens ficavam no quarto cantando samba corrido e no terreiro ficava o pessoal que gostava da batucada no meio da bagunça logo aparecia Tia Ciata dançando o famoso samba miudinho a polícia mandou por várias vezes fechar a casa da sambista até o dia que sua vida cruzou com a do presidente da república Wenceslau Brás o chefe do executivo estava adoentado em virtude de uma ferida na perna que os médicos não conseguiam curar um investigador que já havia sido curado por Tia Ciata pediu um remédio para assarar a enfermidade do político em uma sessão em seu terreiro ela incorporou um morixá que disse aos que disse aos presentes haver uma cura para tal ferida e recomendou a Wenceslau Brás que fizesse uma pasta com ervas que deveria ser colocada por três dias seguidos o presidente ficou bom e em troca ofereceu a realização de qualquer pedido além de um serviço para o marido Ciata requisitou ao político que intervisse para evitar as várias interrupções policiais durante as rodas de samba organizada em sua residência em 1916 o ritmo encontrou terreno e liberdade para o desenvolvimento como música popular no Brasil foi em sua casa que o primeiro samba pelo telefone foi composto todo ano durante o carnaval Tia Ciata amava uma barraca na praça 11 reunindo desde trabalhadores até a fina flor da malandragem no estabelecimento eram lançadas as músicas e as conhecidas marchinhas que ficaram famosas no carnaval do Rio de Janeiro a sambista morreu em 1924 mas até hoje é parte fundamental da história carioca e também da história brasileira quando falamos em samba curiosamente existem pouquíssimas fotografias dessa importante personagem mas sua imagem até hoje é guardada na memória coletiva como a mais importante pioneira do samba no Brasil e aí o que achou do vídeo conhecia Tia Ciata sabia da sua importância para o samba brasileiro se esse vídeo te agregou não esqueça de deixar o seu like se ainda não foi inscrito inscreva-se também até o próximo